Olha lá, já tá começando a filmar. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Jaime F15. E eu tô aqui, vamos gravar um vídeo de ateísmo. O tema do vídeo é Encontro entre ateus em Carianha, Bahia. Hashtag 2. E já tinha gravado com o meu tio que é ateu, né? Aqui ó, esse aqui é o Robson, né? Ele também é ateu e veio de São Paulo. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui. Então Robson, e se todo mundo fosse ateu, o mundo seria melhor? O mundo seria melhor se todo mundo fosse ateu, porque na religião, a religião gera guerras, gera fome, por causa que tem muitos pastores, muitos padres que eles enriquecem em cima da fé das pessoas. E tem muitos países que estão em guerra por causa de disputa de conflitos de religiões, muçulmanos. Então, eu acho que a fé prejudica muitas pessoas. As pessoas acreditam numa coisa que não existe. É. Então, Robson, nesse caso aí, nunca aconteceu uma guerra sobre o ateísmo, né? Será que nunca, né? Não. Então, nunca existiu. Mas quem foi que provocou a Santa Inquisição foram os católicos, não foram? Sim, foram os católicos. Os católicos, eles já, eles são, eles são responsáveis por muitas mortes durante as décadas, durante séculos. Os católicos, já, séculos atrás, apoiavam a escravatura. Eles apoiam, eles sempre apoiavam o governo de plantão. Eu acho que, assim, os católicos, a pessoa tem que ser, não tem uma, a pessoa não tem nada contra a pessoa que tem a fé dela. Só que a pessoa, o ateu, ele é uma pessoa sincera. Você não veio ateu brigando por causa de fé, por causa disso? Eu, eu tenho, eu não tenho fé. Eu acredito que Deus não existe. Mas eu não tenho nada contra quem acredita. É. Eu também não. Eu respeito quem acredita em Deus, sim. Mas só que tem uma coisa. Quem sempre começa, é, com um assunto, assim, de religião, é, são os religiosos. É, os religiosos fanáticos, os evangélicos e outra galera. Os evangélicos, eles abriram a igreja nesse tempo de pandemia do coronavírus, né? Agora os católicos, eles mantiveram as igrejas fechadas. Eu andei observando aí pela cidade, que dão as voltas de noite de bicicleta. Mas mesmo assim, agora o presidente Jair Bolsonaro, ele permitiu as aberturas das igrejas? Não era. Mas agora, como o bicho tá pegando aqui, que já tem uns nove casos de coronavírus, as igrejas serão fechadas. E hoje vai sair o decreto, né? Que vai fechar muita coisa, né? Então... Nessa pandemia do coronavírus, tem muitos pastores que estão enganando ou falando que tem... Tem um pastor, tipo o Valdomiro Santiago, ele falou que a cura com feijão. Tem muitos pastores que estão lucrando em cima de pessoas que têm fé. Por isso que as pessoas lucram em cima das pessoas que têm fé. Isso é errado. O ateu, ele não ganha dinheiro em cima do inocente. De jeito nenhum, né? Então, eu já estive em São Paulo e fui num encontro ateísta. E os ateus não estão planejando guerra contra ninguém. Nós temos o direito de expressar a nossa descrença, né? Por que a gente não acredita em Deus? E outra, galera, ó... Quanto mais ateus aparecer, assim fica mais fácil para os ateus saírem do armário. E a gente vai quebrando as barreiras do preconceito de quem não acredita em Deus. E com o tempo, a gente vai mostrar pra sociedade que quem não acredita em Deus é feliz, consegue trabalho, não ficar roubando e nem matando, né? Nós vamos mostrar que nós temos um ótimo caráter. Não vai fazer que nem o Datena falou sobre quem não acredita em Deus que tem que se lascar. Então, é isso. Certo, pessoal. Vou saindo aqui. Vamos crescer nossa comunidade do ateísmo. Então, vamos mostrar o rosto. Só abaixa a máscara aí, só pra mostrar. Aí, ó. Esse aí é o Robson, viu? A gente gravando com máscara porque tá perigoso. Tá aí? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e... Falou, galera, e até o próximo vídeo. Falou.